Você sabia que ao doar sangue você pode salvar até quatro vidas? Para valorizar esse trabalho voluntário, a primeira-dama Michele Bolsonaro esteve no Hemocentro de Brasília numa ação do programa Pátria Voluntária que incentiva as doações. Devido ao novo coronavírus, a quantidade de doadores de hemocentros diminuiu em 2020. Segundo o Ministério da Saúde, os bancos de sangue apresentaram uma queda de 15% a 20% em seu estoque. Agora, as unidades contam com o apoio da população para reverter esse quadro. Para mim, a doação de sangue é uma atitude muito simples que a gente pode ter e que tem uma repercussão muito grande. É um resultado muito positivo, são muitas vidas que a gente pode ajudar. Já tive pessoas próximas que precisaram de doação de sangue, então eu sei o quanto isso é importante. Para incentivar a doação de sangue no país, o programa Pátria Voluntária e o Ministério da Saúde lançaram em fevereiro a campanha Bora Doar Sangue. A iniciativa é um convite para que mais cidadãos realizem a ação voluntária. A presidente do Conselho do Pátria Voluntária, a primeira-dama Michele Bolsonaro, visitou o Hemocentro de Brasília, acompanhada de ministros. Segundo a presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, os estoques precisam estar em condições seguras para cirurgias, procedimentos oncológicos e para quem precisa de transfusão regular. Tanto a Fundação Hemocentro de Brasília como todos os hemocentros do país estão preparados para receberem os doadores de sangue de forma segura, com distanciamento social, mantendo toda a segurança.